Música Como uma estrema Pensei no meu espaço Coupa meu desgastro Vivo meu compasso Sinto o que faço Pensei no meu espaço E as asas do vento Pensei no meu pensamento Pensei no meu espaço Pensei no meu espaço Quero ficar contigo a todos no momento Pensei no meu espaço Pensei no meu espaço Pensei no meu espaço Pensei no meu espaço Pensei no meu espaço